Nesta quarta, você vai conhecer a história de Cristina. Que faz um trabalho com um ser vivo muito especial, que são os tubarões. A rainha dos tubarões. Tubarão come a hora que ela quer, quando ela quer e na velocidade que ela quiser. Uma relação como você nunca viu. Essa relação dos tubarões com a minha amiga Cristina só existe porque ela oferece isso aqui. Comida Aventura Selvagem. Nesta quarta, 15 para meia noite, no SBT. Aventura Selvagem.